Mas é isso mesmo? Eu acho que isso que o senhor tá dizendo e tá planejando é desumano Senhor do céu veja como fala Mas é isso que eu tô dizendo e isso que o senhor tá pensando é desumano Eu vim pra cá por causa dessa ameaça da epidemia Era exatamente sobre isso que eu tava querendo falar com o senhor Você tá lastrando? Houve mais um caso? Não sei não senhor Eu só sei que o doutor Juarez passou hoje um telegrama de manhãzinha que eu mesmo fiz a emissão. Telegrama pra onde? Pra Salvador Era pedindo uma quantidade muito grande da da vacina e E o senhor passou? Claro Mas pro inimigo nosso um tetra todo prefeito eu não passava Mas mas é é a minha obrigação não tem inimigo nem amigo eu tenho que passar depois se eu não não passo a a vacina não não chegava a tempo já é o que eu tava pensando Coronel Mais algum caso doutor? Mais dois Então então é epidemia Eres humano senhor do senhor A gente pedir que a vacina e os medicamentos cheguem a mão do doutor Leão ele não não vai ter como como impedir a epidemia E daí senhor do senhor? Daí que que vai ser uma uma calamidade Eu não sei como o senhor pode pensar nisso me 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 arrepio vai morrer gente aos montes daqui a pouco vai ter até que aumentar o cemitério não o senhor não conte comigo pra isso 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 vai ser um assassinato em massa um um que eu não consigo pensar muito bem eu eu sou tão burro ainda bem que o senhor reconhece que é desapetrechado de inteligência é verdade o que? a cidade está ameaçada com uma epidemia quem lhe disse isso? coronel não sabia coronel deve estar radiante não não é verdade ele está muito preocupado preocupado com os preparativos para inaugurar o cemitério naturalmente não escuta você não pode pensar que ele seja tão frio e calculista assim eu sei que ele tem essa ideia fixa mas ele não sobrepõe isso a tudo você precisa saber toda a verdade ele é seu pai é duro você ouvir isso mas é preciso que você saiba ele está se distanciando cada vez mais da realidade de um pensamento lógico racional racional humano na verdade ele tem a sua própria lógica que é fundada numa necessidade de se impor aconteça o que acontecer e não penso que ele vai hesitar diante de nada que eu sei que ele não vai você acha mesmo? essa sorte que ele é apenas o prefeito de sucupira vamos torcer para que ele não chegue que ele é presidente de uma superpotência de uma superpotência Transcrição e Legendas Pedro Negri